Ateliê na TV, oferecimento, Acrilex, Círculo, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nesse lugar inspirador aqui em Monte Verde, com lindas e várias peças diferentes do Bauer. Eu já quero perguntar para a Soninha, bom dia, muito obrigado por receber toda a nossa equipe aqui e levar um pouquinho dessa técnica para todo o Brasil, viu Soninha? Bom dia, Doutor, sejam muito bem-vindos, a gente está muito feliz de vocês estarem aqui. E o bacana é que eu estava olhando aqui as peças da Soninha, pinta em tudo que é lugar o Bauer, né? E aí eu pergunto para você, Soninha, tem alguma peça que você mais gosta? É na madeira mesmo? Eu vejo que aqui nós temos diversas opções de aplicar o Bauer. Depois que eu aprendo a famosa vírgula, o céu é o limite, é por aí, Soninha? Isso mesmo, é por aí. Depois pega o vício, aí você pinta tudo. Pinta banco, pinta lata, pinta vidro, pinta madeira, pinta tudo. Soninha, como é que você se sente dando aula nesse espaço, com esse visual, né? Acho que o artesanato combina muito com natureza, ainda mais para você se inspirar em rosas, em flores, margaridas. Como é que é essa experiência? Ah, é uma benção, né? Doutor, até essa vista, esse jardim. Sou muito abençoada e meus alunos amam também. Olha, abençoada mesmo. Nós estamos acostumando que São Paulo é um pouco diferente, desde o ar até mesmo, o próprio visual. Depois a gente vai mostrar um pouco desse espaço lindo, que além desse local de aula, né? Da própria Soninha, tem alguns chalés aqui. Depois eu passo aí o contato, quem quiser viver essa experiência de passar alguns dias aqui. Mas bora para a nossa aula, que não é todo dia que a gente tem aqui a Soninha trazendo para vocês sugestões de Bauer. Isso aí. Vamos lá, então. A gente vai fazer um suplá, que é bem interessante, ó. O pessoal coloca na mesa aqui nos restaurantes, ó. É um suplá de madeira. E a gente vai começar com a nossa famosa vírgula. Ótimo. O Bauer é sempre vírgula. Se a gente treinar a vírgula, a gente faz todo o Bauer, tá? Porque há flores, as folhas, todo o Bauer é vírgula. Vírgula, perfeito. Então vamos lá. Ó, a gente faz assim, que é a vírgula, ó. Você já transferiu o risco, né? Isso. Ó, nós temos, a gente usa o carbono, que eu disse, para tecido, que é mais fácil para apagar. Essa aqui a gente fez uma base normal com palha, tá? Da Acrilex. E esse detalhe aqui, Doutor, a gente faz com o geomatizador da Acrilex, para retardar a tinta, para a gente poder trabalhar isso no torno. E dar esse efeito, né? Legal. E dar esse efeito no torno, entendeu? Então isso fica para uma próxima vez, para a gente fazer uma aula bem completa, para a gente ensinar o torno. Perfeito. Seria o fundo dela, né? O fundo, isso. Porque dá para fazer também sem, né? Só no... Mas ele dá todo um efeito com o torno. Aí esse daqui, Doutor, ele é bem, bem simples, tá? Qualquer pessoa, iniciante, consegue fazer isso daqui. São dois pincéisinhos, ó. E são uma florzinha bem simples que você, todo mundo consegue fazer, ó. E principalmente, o treino da vírgula, tá? Se você treinar a vírgula, você faz o bauer. O pincel redondo, tá? Sempre arredondando, sempre fazendo ele... Para poder fazer em pé. O dedinho te dá esse apoio, né? Essa firmeza, né? Exatamente, exatamente. Tem gente que faz o apoio com o dedo, tem gente que prefere com a mão, tá? Eu vou ver se eu consigo deixar bem de perto essa misturada da tinta que você dá. Não sei, ou... É. Porque eu vejo que você mistura as duas cores e dá uma... A gente faz uma fusão, né? Da tinta para juntar as duas tintas, ó. E agora a gente vai fazer esse bem fininho, ó. O bauer, ele tem sempre uns detalhes. Que a gente chama de colocar o brinco, o colar, ó. Sempre você consegue fazer, quanto mais detalhe tem o bauer, mais bonito ele fica. Esse pincel filete aqui, você sempre tem que trabalhar com ele bem aguadinho, para não acontecer isso que aconteceu aqui. Você viu, né? Para ajudar ele a correr melhor, você disse. Exatamente. Tá? Então, esse foi o verde. Por isso que eu te falei que ele é bem simples. O verde está pronto, ó. Tá? Aí agora a gente vai fazer a flor. Olha como é simples a flor. São duas cores também. Agora você vai conseguir ver bem como funde uma cor na outra, ó. Essa é a nossa cor base, que é o coral da Acrilex. Dos dois lados. Dos dois lados, para entrar a tinta até o final da virola, ó. Esse é o pincel Filbert, tá? Por que que eu peguei ele? Para ensinar a fazer uma flor rápida, prática e bem simples, ó. De novo, tá? O pincel em pé. Ó. Você abre todo o pincel e sai os dois pontos da tinta. Ele não precisa carregar de novo, olha. Você vai fazer... Tá vendo? Que simples. Com a mesma carga, eu consigo fazer várias pétalas. Com a mesma carga, você consegue fazer quase todas as pétalas. Aí você vai sentir, tá vendo? Agora eu já senti... Já desgastou um pouco. Que acabou a tinta. Você não precisa lavar sempre, ó. Eu limpo aqui, pego a tinta de novo, o mesmo processo. Dos dois lados. Dos dois lados. Pontinha só, ó. Principalmente para o clarandano, ele é bem pigmentado. Então você não pode pegar muito mesmo, tá? E aí você faz o restante, ó. Você comentou do lance de treino, né? Sim. E você indica as pessoas treinarem na madeira, em alguma peça. Exatamente. Até para ter essa segurança de poder já ir para uma peça pronta. O que você indica? Sim. Normalmente, nas primeiras aulas, quando a gente faz, a gente até consegue fazer uma peça. Mas a gente sempre fala para a pessoa, para a pessoa pegar um pedacinho de madeira, Doutor. Uma coisa bem simples. E fazer o risco. Aos poucos. Aos poucos, o treino. É muito treino mesmo, entendeu? Só treino. Uma vírgula, você treina. E não precisa ser exatamente numa madeira. Você pode fazer numa... Eu treinei muito, sabe como que é legal fazer? Tem aquelas placas de acrílico. Sim. Sabe? Coloca em cima desse desenho. E faz em cima. E o desenho como base, né? Entendeu? Aí você vai copiar praticamente. Ó, Doutor. Esse é o miolinho. Praticamente está pronta. Só está preenchido, né? Isso aqui já está preenchido. Ótimo. Agora a gente vai terminar o miolinho. Eu deixei esse passo a passo para a gente fazer na aula, ó. Aqui ele está preenchido. Você alcança um laranja ali para mim? Laranja? Vamos lá pegar um laranja aqui. Olha aí. Muito obrigada. Também essas opções que ela tem aqui. É, a Acrilex é muito top com tudo. Tem muita variedade. Muita opção de cor, muita variedade. Muito bom. E você que está acompanhando o nosso programa, o que vocês estão achando aí do nosso especial inverno, desse espaço para lá de especial, vai lá no nosso The Instagram. Contem de onde estão assistindo. Se é de São Paulo, se é do litoral, se é daqui de Minas Gerais, de que lugar do Brasil vocês estão acompanhando. E quero todo mundo hoje, ó, mandando beijos para a Soninha, né? Contando de onde estão assistindo. Quem tiver qualquer dúvida em relação à técnica do Bauer, vai lá, pergunta. Eu tenho certeza que a Soninha vai responder. Vai ajudar você a tirar essa dúvida aí. Porque o Bauer realmente é algo fascinante, viu, Soninha? Muito bom. É verdade. Ó, Doutor, esse daqui, a gente vai umedecer o miolinho, tá? Para fazer o acabamento dele. A gente chama isso de matização, tá? Aqui, eu já deixei o pincel mais quadradinho, em vez de redondo. E matizei ele aqui, tá vendo? Isso aqui que ficou, vai ficar aqui, ó. Aí você vai matizar. Um leve laranja na pontinha. Isso, ó. Tá vendo? Ele vai ficar totalmente diferente, ó. Perfeito. Tá? Só em um dos lados ou só em um dos lados? Só em um dos lados. Só em um dos lados. E aí, praticamente, a flor tá pronta. Daí, a gente vai fazer só esse acabamentinho aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Aí, o acabamento dessa florzinha, que é a que a gente falou que é a mais simples para o inaciante, ó. Em cada pétalazinha, a gente põe a bolinha. Dá um charme a mais para a peça. É. Costuma retocar as pétalas do bálvula? A gente volta depois do tempo? Não. Não precisa. Não, não precisa. Inclusive, até daí, se você ficar retocando muito a vírgula, muitas outras, ela não fica com esse efeito, ó. Então, por um lado, é bom que foi, foi, assim. Exatamente. É rápido de ser feita, né? E o bauer é legal por causa disso. Qualquer, como você fizer, ele vai ficar legal, entendeu? Então, praticamente, essa daqui tá pronta, doutor. Olha aqui, ao lado, né? É, ó. Pronta, né? E aí, você, ao lado, já coloca um pouquinho. Isso, aqui, ó. As bolinhas, os arabescos, né? Isso. E vai enfeitando, né? Os enfeites do lado são, você pode ver que são vírgulas. A gente pode fazer aqui uma para você ver, ó. Eu quero tudo. Nós temos que ter detalhes, né? Toda hora que a gente tá com a solinha, né, gente? Temos que aproveitar aí ao máximo de sugestões. O legal para você fazer o acabamento, ó. Sempre você pode fazer, ó, virgulinhas e virgulinhas. Tá vendo como faz a diferença você fazer um acabamento aqui, ó? Tá carregando, né? É. Você viu que é o mesmo processo, ó? Um pouco de tinta. Ó. E sempre vírgula. Tá? Ele vai fazer isso aqui, ó. Todo esse efeito aí. E aí a gente vem fazendo. Ó como é interessante. Esse fundo, ele é escuro. O que eu fiz? Eu usei a bolinha clara. Aqui o fundo é claro. Então você vai usar a bolinha escura, ó. Tem que inverter, né? Tá? Dá pra ter destaque. Isso. E sempre prestando atenção nesses detalhes, pros detalhes ficarem aparecendo bonito no Bauer. Bonito. Fica maravilhoso. Olha, estamos aqui na Ateliê da Soninha. Primeiro eu quero prestigiar a Soninha. Então vamos colocar o de Instagram dela. Porque eu combinei com ela aqui nos bastidores. Que se ela conseguisse 300 novos seguidores, eu tenho certeza que vai passar disso. Até porque ela tem um trabalho maravilhoso. E ela vai liberar uma peça dessa pro sorteio. Uma peça da Soninha pintada pra ela pro sorteio. Então vamos todo mundo seguir ela no Arte Casa Ateliê. Todo junto. É muito legal a gente poder, de um lado, né? Prestigiar os nossos professores. E de quebra ainda concorrer a uma peça pintada, feita pela própria Soninha, que pode parar na sua casa. Não é bacana? Então vamos lá, família Ateliê na TV. Quero todo mundo. Arte Casa Ateliê. Vamos seguir ela no The Instagram pra gente poder mostrar o quanto a gente gostou do trabalho dela. Já já vou mostrar muitas peças aqui no nosso cenário, né? Peças exclusivas. Antes eu já quero aproveitar e agradecer a gente poder mostrar o quanto a gente gostou da linha expressa algo. Pode ser a suavidade ou a robustez. Por isso, o bom artista escolhe a ferramenta certa. Acryopen. A caneta dos artistas. Peraí. Acryopen é pra todo mundo. Pra caprichar no artesanato. Dá aquela customizada irada no tênis. Registrar seu momento fã. E no que mais você quiser. Ela até evita que o uniforme suma por aí. Acryopen. Liberte o artista dentro de você. Acesse o site acrylex.com.br pra ficar por dentro de todas as novidades. Aqui mesmo a Soninha tá utilizando acrílica fosca. Eu ia até perguntar pra ela se eu posso trabalhar com um PVA ou você prefere realmente mais a acrílica ou tanto faz? Tanto faz, doutor. A gente pode com a fosca, com a acrílica, PVA. Todas são ótimas. Depois a gente vai conversar um pouquinho também sobre acabamento. Então vai ficar bem tranquilo. A acrylex nessa... A base de água é tranquila. Ótimo. Vamos pincelar mais um pouquinho aqui pra gente ver. Depois ainda tem mais uma peça de Bauer. O programa de hoje tá muito bacana. Vamos aproveitar ao máximo as sugestões da Soninha. Vamos lá. Vamos fazer essas virgulinhas aqui de dentro. que são essas aqui, no caso. E aqui a gente tem duas opções também. De vírgula, né? E folhas. As folhas eu deixei pra gente fazer na outra peça porque ela vai ficar bem mais fácil. Mas eu vou passar aqui o S Stroke aqui de novo pra você ver que é um outro detalhe do Bauer. o S Stroke, ó. É o S Stroke. Tá? E aí... O outro acabamento aqui também, olha. Que a gente tem que fazer. A gente acabou de fazer um S Stroke. Então a gente volta a dizer pra colocar o colar, o brinco. Aí a gente entra aqui, ó. Com o branco. Pra dar a luz nele. Olha, como já a vida, né? Você viu como fica diferente? Vou fazer mais um S Stroke aqui, ó. O pessoal vai achar bem legal, ó. Mesma coisa, mesmo processo, ó. Aquele aqui, ó. Vamos ver se pega bem legal pro pessoal ver, ó. Tá vendo? Um S Stroke. É interessante que, como é carga dupla, né? Exatamente. Como a gente pode ver se degradê na própria pétala, né? Na própria outra. Sim. Funde uma cor na outra, né? Ó. A luz que eu te falei. Olha sem a luz. E olha com a luz como que fica diferente. Ela realça, né? Né? Impressionante. É bem legal. E de novo, doutor, olha. Até a hora eu já peguei um pincel menor. Aí a gente vai fazer vírgulas menores, olha. Sempre o mesmo processo, olha. Também muita luz, tá vendo? Por isso a gente usa os dois tons. Essa magia no pau, né? Muito legal. A gente vai só vendo ela pincelando, a gente vai entrando na pintura. Você acaba relaxando. É uma coisa bem relaxante mesmo. Muito relaxante. Ó, vou fazer uma folhinha aqui, bem básica também, ó. Que a gente fala que é uma gota, essa folha. Aí, de novo, a gente vai fazer o detalhinho que faz a diferença, né? Que é isso aqui, ó. Você lembra das folhinhas lá fora, lá que tem as rasuras, as ramificações? Então, você vem fazendo as ramificações, ó. Isso também é um detalhe. E aí, você vai fazer a luz da folha também, ó. Eu ia te perguntar também, quando a gente acaba pincelando e não gostando muito, dá tempo de limpar, arrumar, até para uma segurança, né? Para a gente poder ir pintar e chegar um pouco perto dessa linha. Assim, para as minhas alunas, eu não conto muito, não. Porque senão elas a querem apagar toda hora. Mas a gente tem esse paninho aqui, dá para tirar, tá? E o legal, ó, Doutor, terminei a folhinha, ó. Você viu como é rapidinho? O legal do Bauer é que é assim, você errou aqui. Não sei se você reparou, mas esse S-stroka já estava pronto. Eu acabei de fazê-lo de novo. Então, você pode fazer por cima. Posso retocar. Você pode retocar. Não é... Eu vou retocar essa vírgula para você ver, ó. Quer ver? Não é tão interessante, igual eu te falei. Não é o ideal, mas podemos. Isso, mas você tem essa opção de fazê-la de novo. Eu espero secar um pouquinho e acaba retocando. Isso que eu ia falar. Você tem que ser ou secar com o secador, ou esperar secar bem. Essa daqui está seca desde ontem, então dá para você fazer isso, ó. Aí você vem e faz de novo, ó. Tá? Você pode ver que não fica igual estava quando está a primeira vez bem feitinha, né? Ó, vou fazer essa daqui que a gente refez. Perfeito, né? Perfeito, né? Para Monte Verde, Minas Gerais. Está confirmadíssimo. E também estou muito feliz que teremos aula com a Soninha. Então você que vier participar da caravana do Ateliê na TV no ano que vem, vamos passear na linda cidade de Monte Verde, que é uma cidade muito acolhedora e é conhecida como a capital do Mauro aqui no Brasil. E aí a gente também, além de passearmos, a gente conhecer um pouco da cidade, comer um fundi, se divertir bastante aqui em sul de Minas Gerais, que é a cidade de Monte Verde, teremos também uma aula com a Soninha e outras aulas e muitas surpresas. Então você que costuma viajar bastante com o Ateliê, seja para as nossas caravanas Brasil afora, ou até mesmo você que faz os cursos nos nossos festivais em Água Gelidóia, entre outras viagens, anote aí ó, confirmado a primeira caravana para Monte Verde, Minas Gerais, porém vagas limitadíssimas. Então você que está gostando da Soninha, você que está gostando desse especial inverno aqui diretamente de Monte Verde, quer participar da primeira caravana, é bom entrar em contato. já fiquei sabendo que rolou spoiler já da nossa equipe de vendas e muita gente já pediu pré-inscrição. Mas agora é oficial, agora sim, já pode se inscrever para a primeira caravana para Monte Verde, Minas Gerais e vim conhecer esse espaço aqui da Soninha, que realmente é inspirador poder fazer uma aula com ela aqui, com essa vista, com essa natureza do nosso lado, é muito gostoso. São tantas peças, fica difícil a gente falar um pouco do trabalho da Soninha. Soninha, quanto tempo você já trabalha com o Bauer? Só para o pessoal que ainda não conhece aí o seu lindo trabalho. É, eu comecei a pintar a Bauer em 2004, Doutor, com a nossa percussora aqui, a Dona Maria Carme, né, que o pessoal já conhece, e aí eu fui me aperfeiçoando bastante, tem várias professoras e estou dando aula aí. E o bacana é que o pessoal vem aqui fazer aula com vocês, né? Exatamente, é bem legal. O pessoal se hospede aí na pousada, faz a aula, já aproveita tudo. Que gostoso, né? Tá um munchazinho. Tá um munchazinho. Olha, são lindas as coisas, depois eu vou mostrar com calma. Bora aproveitar mais das aulas da Soninha. Olha, Doutor, a gente pode terminar esse, mas eu acho que aqui está bem explicadinho, bem tranquilo já para quem quiser fazer. A gente pode ir para a segunda peça, porque eu acho que o pessoal vai gostar bastante. O verniz, qual seria o verniz ideal para a gente finalizar essa daqui? Então, a gente, foi o que eu passei aqui, é o nosso verniz à base de água da Acrilex. Aí a gente tem a opção de fosco e brilhante. Normalmente o pessoal gosta do brilhante que fica assim. Não é o spray, é o verniz. É o verniz normal, o nosso verniz. Se você quiser eu tenho ali e a gente pode pegar. Depois a gente mostra. E assim, aqui a gente usa bastante o verniz por ser utensílio de cozinha e que a gente pega muito, bandeja, porta-bolo. Mas a gente tem a opção também de dar ceras em pasta da Acrilex. Também é muito boa para fazer nos pratos. Inclusive são as ceras que eu uso. Ótimo. Mas os verniz, o verniz da base de água ali é bem tranquilo. Duas de mão, fica bem legal. Até para garantir uma melhor aderência do bauer. Exatamente. É uma proteção, né? Sim. Então tá. Olha só. Isso aqui é bem básico do bauer, tá? Então a gente vai começar fazendo a rosinha para eles terem, saberem. A rosinha é o que mais é feito no bauer, né? Ótimo. E não esqueceram que a Soninha vai liberar uma peça para o sorteio lá no nosso The Instagram dela. Então é Articas Atelier. Ela recebendo novos seguidores. Tenho certeza que a família Atelier na TV vai prestigiar o trabalho lindo da Soninha. Ela vai liberar uma peça feita por ela para o sorteio. Muito legal. E uma maneira também do pessoal prestigiar o trabalho da Soninha que há muitos anos aí vem trabalhando em pro do bauer. Então é Articasa Atelier. É o The Extra, o nome da Soninha. Diretamente de Monte Verde para todo o Brasil. Vamos lá prestigiar a Ciguiena. E também de quebra concorrer a uma peça pintada e feita pela própria Soninha. Tem que ter aquela assinatura da Soninha ali no final. Tem, tem que ir, né? Vamos ver aqui. Ó, ela põe atrás. Que chique. Eu acho legal, né? Porque daí o pessoal... Não atrapalha a pintura para o pessoal, né? Verdade, verdade. Mas pede também de pôr na frente. Bom, vamos lá para a rosinha básica do bauer, ó. É o nosso vermelho básico, tá? Então não tem nenhuma... A única diferença dessa daqui é que a gente tem que fazer aquela famosa matização. As minhas alunas morrem de medo quando eu falo assim. Matização do branco. Olha só. Na superfície clara, uma de mão tá tranquilo já, tá? Em cima do risco, né? Em cima do risco é tranquilo. Normalmente nas peças escuras a gente tem que dar duas de mão do vermelho. Você tá vendo aquela... Pra se sobressair, né? Isso. Porque daí ele se sobressai, né? E aí entra aquilo que eu te falei da matização, tá? Que é que faz toda a diferença do bauer. Porque a gente fazia o bauer antigamente bem rústico, tá? Midotan. Então não tinha nada dessa parte de detalhes como a gente tá fazendo. Até porque a gente não tinha muita opção de cores. Sim. Né? Então como agora a gente tem uma vasta opção de cores, a gente tem bastante facilidade de fazer esses efeitos. Olha o miolinho da rosa e a gente vai matizar em volta da rosa. Tá vendo como ela já deu um efeito? Sim. E aí você matiza cada pétala da sua rosa. Olha. A gente brinca que ela fica em 3D. Fica assim. Dá pra ver daqui. Agora você tem muita experiência, Soninha. Quem não tiver experiência é bom ter uma peça pronta do lado. Exatamente. Uma foto, uma figura, uma revista, uma apostila. Sim. O que que você indica? Sim. Olha. Eu, todos os meus riscos, se você tá vendo aqui, eu monto, mas a partir das apostilas da minha professora Nani Scher. Uhum. Ela tem as apostilas e eu, praticamente todos os meus riscos. Lógico, a gente tem algumas revistas importadas, tem várias opções na internet agora. Que acabam sendo referência também. Que acabam sendo referência. Tá. Mas, pra quem tá iniciando, é muito legal essas apostilas, tá? Ela é bem completa. Perfeito. E nada impede de você fazer e montar o risco como você quer, entendeu? Tudo isso daqui foi um risco que eu montei da minha cabeça a partir disso. Tchau, tchau. 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 aqui Monte Verde para conferir essa aula com a Soninha. Vamos fazer, já que a gente está fazendo, vamos fazer uma cor diferente? Vamos. Olha como ela fica bonita em amarela também. As tulipas têm várias cores, né? Então, para você fazer um projeto bem colorido, você pode estudar bastante e faz ele bem colorido. Olha que linda que ela é em amarela. Mesmo processo. Pega o branquinho. Aí entra também aqui, também a gente poderia matizar, a gente matiza o amarelo, doutor, com cerâmica. Ele fica bem bonito, depois eu tenho pronto ali, se você quiser dar uma olhada. Quero, quero mostrar para o pessoal de casa tudo. Com cerâmica ele fica bem colorido, bem bonito. É muito legal essa variação de cores, que você pode trabalhar bastante. Linda, né? Né? É isso. Vamos passar um pouco desse verdinho das pétalas em cima, só para terminar essa tulipa, né? E deixar ela mais linda ainda. aproveitar aqui. Não é toda hora que a gente tem a solinha, né? Ó, o S-Stroke. As tulipas sempre tem os S-Strokes em volta, ó. Podemos fazer as virtuvinhas dela aqui, olha. Vai decolar, olha como fica bonito. lembrando que ela tem um acabamento que é a vírgula. Perfeita, né? Tá vendo? Que linda que fica, né? Cada pincelada a gente vai vendo uma diferença, né? Olha como que já vai ficando o prato. Ó, aqui nas rosas ela também sempre tem as virgulhinhas, ó. Fica bonita. E aqui também, Doutor, aquilo que a gente conversou, ó. O acabamento, tá vendo? Você vai fazer a mesma coisa. Aqui é só um pouquinho de interação. Olha que fácil. E olha como que dá um efeito do acabamento. Valoriza, né? Né? Cada detalhezinho que a Soninha vai colocando vai valorizando a sua peça. Essa técnica do Bauer que é uma técnica, assim, incrível. E aqui, multiverde, capital do Bauer, né? O que tem de Bauer por aqui. Sempre vírgula, tá vendo? É vírgula e bolinha, é isso? Vírgula e bolinha, bolinha e vírgula. Isso. Vírgula, bolinha, esse stroke. De novo, volta a falar. Não conto muito. As minhas alunas se deixarem querem fazer só bolinha. Não vale. Tem que fazer vírgula. É treino realmente, mas é muito, muito relaxante olhar essas cores e o Bauer. Tenho certeza que o pessoal de casa também está percebendo isso. E a ótima notícia que nós estamos que nós estamos Legenda Adriana Zanotto 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 Já já vou mostrar imagens do ateliê aqui sim, da Soninha, vou mostrar esse espaço também, que é a pousada dela, mas eu preciso agradecer a Condor, trazendo pra vocês também esses pincéis, eles tem uma linha completa de pincéis e hoje eu vou falar da linha de pincéis de tecido, tá? Que tem um filamento sintético desenvolvido especialmente para pintura de pincéis de tecido e você vai encontrar nas lojas de todo o Brasil, é um filamento sintético específico e especial com formatos essenciais pra você explorar a sua pintura no tecido. Tem NPT gato, chanfrado, leque e faca. E você sabe, né, que a Condor tem uma linha completa de produtos pra limpeza, higiene bucal, beleza, pintura imobiliária e, claro, pintura artística. Mandar um beijo pra todo mundo lá da Condor sempre acompanhando ao nosso programa. Agora sim, vamos colocar de novo o The Instagram da Soninha, enquanto a gente tá vendo imagens desse lugar inspirador. Soninha, conta pra gente aí, quem quiser comprar suas peças também. Ah, Doutor, não vou conseguir pintar igual a ela, eu quero uma peça feita por ela. Lá no seu The Instagram a gente tem acesso a essas peças. Como é que é? Tem sim, Doutor. No Instagram você pode, tem várias peças lá já e pode encomendar e a gente faz e eu tenho a loja também, né, que tem bastante peças também aqui em Monte Verde, o pessoal pode visitar. Mas o que quiser é só pedir. Ótimo, tá tudo no Arte Casa Apelhei, conforme a gente combinou ela conseguindo 300 novos seguidores tenho certeza que a família Ateliê na TV vai prestigiar a Soninha ela vai liberar uma peça feita por ela pro sorteio. Então todo mundo seguindo ela no Arte Casa Ateliê e também além do Arte Casa Ateliê tem também o espaço aqui que é o Mirante das Pedras que são chalés aqui principalmente casais que eu sei que tem banheira tem hidro com vista linda, né? Tem esse espaço também pra quem quiser passear aqui Monte Verde, né? Tem sim, doutor tem uns chalés bem legais aí vão ser todo mundo muito bem-vindo. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. Bom, é o seguinte queria aproveitar agradecer demais aqui a Soninha mostrar imagens do ateliê dela mostrar imagens da cidade de Monte Verde não esquecendo que é apenas o segundo programa essa semana inteira e a semana que vem inteira direto de Monte Verde em Minas Gerais é o nosso especial inverno pra fazer com que você possa apreciar grandes profissionais junto a essa natureza. Que vocês tenham aí uma terça-feira abençoada uma terça-feira maravilhosa beijo, beijo, beijo tchau pessoal! Tchau! 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 Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo Tecbond Mega Artesanal African Artesanato Acrição e Legendas Acrição e Legendas Acrição e Legendas